Oi gente, aqui vai a Bigmer e boa gente, no vídeo de hoje eu tô aqui pra responder pra vocês curiosidades sobre a minha festa de 15 anos. Sim gente, pra quem não sabia eu vou fazer uma festa de 15 anos, inclusive tá chegando e eu tô muito ansiosa. Eu vou ter uma gatinha de perguntas lá no Instagram e caso vocês ainda não me sigam no Instagram, tá aqui na tela o arroba. E vocês mandaram muitas perguntas, muitas curiosidades que vocês queriam saber da minha festa. Então eu vou responder aqui com vocês. Eu tinha feito um vídeo respondendo perguntas sobre a minha festa, mas eu não respondi com tantos detalhes, porque ainda tava longe da festa. Mas agora que tá mais pertinho vai dar pra dar mais detalhes, deixar vocês mais ansiosos ainda e eu também ficar mais ansiosa. E caso vocês ainda não tenham assistido o primeiro vídeo de eu respondendo perguntas, tá aqui nos cards. Então vamos lá para a primeira pergunta. A primeira pergunta é da Saturnes Birol. Já escolheu os doces? Gente, primeiro de tudo, a gente gravou um vídeo aqui no canal provando os doces e as bebidas da festa. Então sim, gente. Já escolhemos os doces. Mano, eu acho que como é ansioso pra essa festa é comer. Porque no vídeo que a gente provou esses doces, tava muito bom. Mas se você não achou, vocês vão lá assistir, tá bom? A próxima pergunta é da Colors Birol. Vai ter uns 15 casais? Não, gente. Não vai ter 15. Até porque não tenho 15 amigos e nem 15 amigas. Então vai ser 4 meninas e a gente vai dançar, não vai dançar valsa, a gente vai dançar dancinha de Tik Tok. Agora a Bia Snift, acho que é assim que pronuncia, fazendo par com a outra pergunta. Vai ter dança com amigas? Como eu disse, vai ter sim. Inclusive, a gente já tá ensaiando. E tá? A gente tá ficando muito bom. Eu vou deixar um trechinho aí pra vocês, a gente ensaiando. Eu tô muito ansiosa. E cada vez que eu ensaiar com elas, eu fico mais ansiosa ainda. Porque vai ficar tão lindo. De Anderleine Caron, de Anderleine FC. Quantas pessoas foram convidadas? Gente, no máximo do salão é 150. Só que na minha lista tem 140 e poucas pessoas. Porque assim, pra minha festa, eu chamei os mais próximos, chamei os familiares. Então, tipo, pra mim não tem muita gente. Porque, né gente, também com o tempo foi te saindo muita pessoa da lista. E foi indo assim, daí tem 140 e poucas pessoas. Não sei falar exatamente. Porque, gente, de verdade, eu tava até meio confusa pra fazer a lista. Com medo de esquecer alguém. Tava com esse medo. Beatriz. Bia, o lugar da festa será em um salão fechado ou ao ar livre? Será num salão fechado. Gente, esse salão é perfeito. Eu vi ele, eu já falei. Vai ser esse aí. Não tem metáfora, vai ser esse. Porque ele é muito lindo, gente. De verdade, eu sou apaixonada nesse salão. Mas também eu acho que uma festa ao ar livre seria muito bonito. Eu acho bonito o casamento ao ar livre. Então, se casamento ao ar livre já é bonito, imagina uma festa de 15 anos. Isandeline Batista. Bia, a cor principal da sua festa é qual? Gente, normalmente em festas as pessoas fazem temas. Só que eu não consegui pensar em nenhum tema. Então, eu mirei na minha cor favorita, que é a azul. E juntamente com a minha cor favorita, eu mirei em outra que combinasse com a azul, que foi prata. Então, o tema principal, as cores principais são azul e prata. Só que eu também tinha pensado em azul e dourado. Só que dourado, gente, não tá na minha pleta de cores. E eu acho que não combina muito azul e dourado. Então, vai ser azul e prata. Dani, vai ter muita comida? Vai. Vai. Demais, demais, demais. E eu acho que o que eu tô mais ansiosa é a comida. Gente, de verdade, eu vou comer tanto. Mais tanto, que eu vou ter que ficar uns três dias seguidos sem comer, porque eu ainda vou estar cheia da festa. Mas sim, gente, vai ter muita comida. Hey Cat, você vai ter quantos looks? Eu vou ter três looks. O vestido pra recepção, o vestido pra eu entrar e, no caso, é. E o macacãozinho da baladinha, que é dois vestidos e o macacãozinho. Gente, eles são perfeitos demais. Laura, foi difícil escolher entre a festa ou a viagem de 15? Gente, pra quem acompanha aqui o canal, sabe que eu tava em dúvida. Antes de escolher a festa, eu tava em dúvida. Entre uma festa ou uma viagem. Porque pra quem não sabe, o meu sonho é ir pra Disney, pra Paris, esses lugares assim. Só que eu tenho muito medo de viajar de avião. A Carol tem medo de viajar de avião, meu pai, a minha mãe. Nós todos temos medo de viajar de avião. Então, assim, o lugar que eu queria é pra ir de avião. Então, entendeu? Não tinha como. Então, foi mais fácil escolher a festa. Porque, pensando, não. Não vou viajar de avião, tenho muito medo. Então, foi mais fácil escolher a festa. Só que, gente, eu não vou me arrepender de ter escolhido a festa. Porque eu acho que eu iria me arrepender se eu não tivesse escolhido a festa. Vai pra frente lá. E a minha vida da Carol vai falar. Meu Deus, eu devia ter feito a minha festa. Entendeu? Então, não foi difícil. E eu também acho que eu não vou me arrepender do que eu decidi. Sweet Jan Koffer. Acho que assim que eu pronuncia. Você tá ansiosa ou nervosa para dançar? Gente, eu tô ansiosa e nervosa ao mesmo tempo. Tô ansiosa pra saber como vai ser no dia. Se vai dar tudo certo. Eu espero que dê tudo certo. E eu tô nervosa porque, tipo, vai ter muita gente me olhando. Entendeu? Muita gente encarando, assim, com o olhar fixo. E eu vou ficar sem jeito. Eu vou ficar sem jeito. Eu vou ficar muito nervosa. Só espero que dê tudo certo. Eu não fico tão nervosa a ponto de errar a coreografia e essas coisas. Só que eu tô muito ansiosa. Letícia, você e o Vap já estão ensaiando para dança? Sim! Pra quem não sabe, o Vap vai ser meu príncipe da minha festa. E sim, nós já estamos ensaiando. Eu vou deixar um takezinho aí pra vocês. Gente, essa valsa tá ficando muito boa. A música é boa. Nossos pássaros estão bom. Tá tudo ótimo. Então eu tô mais ansiosa ainda pra dançar com o Vap. Porque, gente, de verdade, tá ficando muito lindo. Cristina Cruz. Bia, você já sabe a maquiagem que vai usar? Gente, eu fiz o meu ensaio de fotos. Inclusive, eu acho que o vídeo tá no canal. Se eu não tiver no canal, ele vai sair ainda, tá? Posso parar aqui e ver se não tiver no canal. Mas eu fiz uma maquiagem pro meu ensaio de fotos muito linda. Tipo, muito linda mesmo. Eu fiquei apaixonada naquela maquiagem. A maquiadora maquia bem. E assim, eu acho que eu vou pegar a inspiração da maquiagem que eu usei no ensaio. Porque eu achei que ficou com uma coisa de festa. Uma carinha de festa, sabe? Talvez eu possa mudar algumas coisas. Talvez. Só que aquela maquiagem ficou linda. Linda demais. E eu não achei outra mais bonita. Eu procurei outras inspirações. Não achei outra mais bonita que, tipo, combinasse comigo, sabe? Eu achei que aquela ficou muito bonita e combinou muito. Então talvez seja ela. Cristina Cruz, novamente. Bia, como é o seu vestido? Gente, eu não vou falar muito. Senão vai perder a graça. Mas pode ter certeza que os meus três looks têm muito brilho. Tipo, muito brilho mesmo. Vocês não estão tendo ideia do tanto de brilho. Muito brilho. Muito brilho mesmo. Eu vou estar brilhando. Literalmente, eu vou ser o brilho. Porque, gente, de verdade, muito brilho. Eu sou apaixonada em brilho. Tá tudo cheio de brilho. Os três. Os três. Cheio de brilho. Eu tô apaixonada, gente, nos três. De verdade mesmo. Só os brilhos, só de ver brilho, já conquista o meu coração inteiro, entendeu? Sara Lima. O salão vai ser grande? Sim, gente. O salão é bem grande. Ele tem três andares. E, gente, ele é bem espaçoso. Só que como vai ter 140 e poucas pessoas, eu acho que ele vai acabar ficando pequeno. Porque o povo fica tudo espalhado pra um canto, entendeu? Mas, gente, de verdade, ele é grande. E é a coisa mais linda. E Duda. Vai começar de quantas horas? Vai começar às 7h45 e vai acabar uma hora da manhã. Gente, eu queria muito que fosse, mas eu queria que, tipo, fosse dar 7h45 até 5h da manhã. Porque, mano, não dá pra pensar que a festa vai acabar que aquele dia vai passar, entendeu? Eu queria ficar lá pra sempre. Sara Lima, novamente, já escolheu o penteado pra o cabelo? Gente, eu vou só fazer babyliss no meu cabelo. Eu vou ir com ele solto mesmo, assim, ó. E com babyliss. Porque, tipo, na dança com as meninas, na valsa com o vape, eu quero, né, jogar os cabelos. Eu quero jogar meu cabelo. Na hora que eu estiver descendo também. Só que daí eu vou estar com a coroinha, né? Eu vou estar com o babyliss e a coroa. Então, gente, eu quero estar só com o meu cabelo com o babyliss pra, né, ele poder... Ele solta, ele vai, né, tipo, na valsa com o vape. Tem umas partes que mexem mais o cabelo, na dança com as meninas também. Então, eu quero, né, que meu cabelo esteja solto pra isso. Mais na taxa pan da FC. Tipo de sapato que você vai? Tênis. Gente, eu não gosto de usar salto. Não gosto de usar sandália. Simplesmente não gosto. Então, eu vou descer as escadas de tênis e vou dançar de tênis. Porque tênis é muito mais confortável, gente. Tipo, muito mais mesmo. Daí eu tô querendo um all-starzinho, que eu acho bem bonito. Um all-star branco ou com glitter. Ai, que coisa linda. XXY Blue. Mostra o convite pra gente. Tipo, mostra mais ele. Gente, tem vídeo aqui no canal do convite também, das coisas da baladinha. Tem vídeo no canal. Então, vão lá assistir. E, gente, aquele convite... Meu Deus do céu. Eu tô apaixonada. Pra quem viu o vídeo, inclusive, se eu não viu, vocês vão lá ver, tá bom? Pra quem não viu, gente, glitter. Acho que lá deu pra perceber que eu amo glitter. WWW2. De 0 a 10, quanto você dá pro seu vestido? Bom, vamos lá. Pro primeiro vestido. Eu acho que eu dou um... Um 8. Ou um 9,5. Não sei. Tipo, eu achei ele bonito. Ele é a coisa mais linda cheio de brilho. Mas, não sei. Alguma coisa não me agrada muito. Então, eu acho que um 8 ou um 9,5. Pro segundo, que vai ser o principal, que eu vou descer a escada, vou dançar a balsa e tal. Eu dou um 10. Um 10. Um 10. Bem dado. Porque ele é perfeito. Simplesmente perfeito. Não tem defeito. E pro macacão da baladinha, dou 10 também. Um 10 daqueles. Porque, gente, brilho. Brilho ganha muito o meu coração. E o da baladinha, eu acho que eu ainda prefiro o da baladinha do que o principal e o da recepção. Porque, gente do céu, é perfeito. Mas, é isso, gente. Tem vários vídeos aí no canal sobre as bebidas e os doces da minha festa. Provavelmente, não sei se já saiu ou se vai sair. O do meu ensaio de fotos. Tem outro respondendo perguntas. Mostrando as coisas da baladinha e dos meus convites. Tem tudo, gente. Tem tudo, tudo, tudo. E também vai ter vlog da festa, tá bom? Vai ter vlog da festa. Eu prometo pra vocês, tá bom? Mas, bom, gente. Não é essa questão de me seguir em todas as minhas redes sociais. Porque toda vez que eu vou fazer vídeos de curiosidades, respondendo perguntas, eu posto tudo lá no meu Instagram, tá bom? Então, gente. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like. Continua a sucesso. Gente, tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau.